As gêmeas siamesas Valentina e Eloá foram separadas depois de 15 horas de cirurgia. Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente pra apontar como elas estão. A gente sabe que é todo um processo agora, né, Pathy? Mas a cirurgia foi bem sucedida, né? Sim, viu, Manu? Segundo falas do próprio Dr. Zacarias Kalil, né, que realizou essa cirurgia, foi um procedimento bem complexo aí, né, com algumas intercorrências que eles não estavam esperando, que não tinham sido vistas ali em exames, mas tudo saiu conforme aí o esperado, viu? Foram 15 horas de cirurgia, elas deixaram a UTI, a última a deixar a UTI foi por volta da meia-noite de ontem, né? Essas gêmeas que são do interior de São Paulo, os pais inclusive se mudaram pra Morrinhos, aqui em Goiás, há pouco tempo pra ter esse acompanhamento. Elas têm 3 anos de idade e há 2 anos são acompanhadas aqui em Goiânia. Essa cirurgia, ela foi feita no ECAD, foi a primeira cirurgia de separação de gêmeas siamesas lá no ECAD, que é o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente aqui do estado de Goiás. As gêmeas Valentina e Euloá nasceram unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, intestinos e também intestino delgado e grosso e também pela genitália. Só é preciso, inclusive, dividir ali parte do fígado, do intestino, refazer a parte aí da genitália, também do sistema urinário, né, Manu? Uma cirurgia bastante complexa que contou com cerca de 50 profissionais aí. Doutor Sacarias Calil, que é renomado, é bastante conhecido em todo o país por esse tipo de cirurgia, tem bastante bagagem nesses casos, a gente sempre acompanha aqui e dessa vez realizou mais uma cirurgia de sucesso. Essas gêmeas continuam sendo acompanhadas, daqui três semanas elas devem voltar para o centro cirúrgico, agora seguem em observação, todas as duas, como eu disse, estão na unidade de terapia intensiva lá do ECAD, Manu. Então a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos aí, né, de como elas estão na torcida para que se recuperem bem, elas que já vêm por esse processo ao longo dos anos. No ano passado mesmo a gente chegou a divulgar aqui que passaram por uma expansão de pele para se preparar já para essa cirurgia de separação e chegou o grande dia, né? Ontem essa cirurgia foi feita cerca de 15 horas aí com uma equipe imensa aí e de grandes profissionais e que deu tudo certo até agora, né?